A CIDADE NO BRASIL As palavras não vêm tão facilmente Como desculpe, como desculpe Perdoe-me É tudo que você não pode dizer Os anos se passam e ainda assim As palavras não vêm tão facilmente Como me perdoe, como me perdoe Mas você pode dizer, querida Querida, eu posso te abraçar essa noite Talvez se eu dissesse as palavras certas No momento certo Você seria minha Eu te amo É tudo que você não pode dizer Os anos se passam e mesmo assim As palavras não vêm tão facilmente Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Mas você pode dizer, querida Querida, eu posso te abraçar essa noite Talvez se eu dissesse as palavras certas No momento certo Você seria minha Você seria minha Você seria minha Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo